Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu curso, o Caio não abre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso Rapaz, mais coisas de história do Ken surgiram aí de uma forma bem inesperada Ninguém tinha percebido aqui e graças aos nossos queridos inscritos aqui do canal, cara Nosso vídeo recente, nós ficamos sabendo sim que no beta, né Durante as lutas ali, no pós-luta na verdade Temos um complemento, algo a mais relacionado à história do Ken Pra gente poder começar a entender o que aconteceu com o personagem Com relação ao que ele foi acusado ali de cometer um crime e tudo Então nós vamos passar por cada um desses diálogos Separei as imagens bonitinho aqui de uns 5 personagens diferentes conversando com o Ken Depois da luta, pra gente poder ver isso com calma E eu queria agradecer já de antemão os usuários aqui, os inscritos na verdade, né Tô até com os nomes separados aqui, que é o Ronio Penioco Eu não sei se você quer uma pegadinha, se for já cair nela Muito obrigado aí, cara, por ter dado esse feedback pra nós, esse insight com relação a essa parte da história E o Edson Andrade também, foram os dois que eu vi, né Que falaram com relação a esse negócio de complemento de história nos diálogos pós-luta Do nosso querido Ken Muito obrigado aí, galera Sempre que vocês verem alguma coisa Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo que ajuda a gente demais E só aproveitando rapidinho A Brasil Game Show está chegando, meus amigos Entre os dias 6 e 12 de outubro nós estaremos lá todos os dias Pra poder dar um abraço em você, querido inscrito Semana que vem já começa esse negócio E hoje mesmo teremos live aí com mais sorteio de ingressos pra vocês Por volta de 7, 7h30 da noite nós vamos começar Então cola lá pra você participar e ganhar um ingresso desse evento delicioso Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos Deixa eu trocar nossa tela aqui Já estamos no Ken No perfil oficial dele no site do Street Fighter Só pra gente poder dar uma relembrada no que foi dito aqui E a gente passar pra essas próximas imagens Que falam um pouco mais da história do personagem pra gente E que a gente comece a entender também O que pode ter acontecido Vamos lá, ó Ex-campeão do Campeonato Nacional de Luta E ex-vice-presidente da Fundação Masters Acusações de orquestrar um plano criminoso Forçaram Ken a abandonar negócios e família e se esconder Beleza Foi isso daqui que nós tivemos de informação Sobre o nosso querido Ken Em termos da história dele O que aconteceu e tudo mais E agora Nós vamos começar a ver aqui Alguns trechos de diálogo Começando com o nosso querido Gael Quando o Gael e o Ken se enfrentam E o Gael ganha a luta No final aqui Antes do request Matt Selecionar personagem e tudo Aparece essa frasezinha aqui na parte de baixo E aí o Gael fala Esse incidente realmente te abalou Eu preciso descobrir o que realmente aconteceu aqui Ou seja, o Gael já está com a pulga atrás da orelha Ele conhece o Ken Ele sabe que o Ken não orquestraria uma parada tão cabulosa Igual aconteceu Que a gente ainda não sabe o que foi Entendeu? Mas parece que foi algo relacionado a O que aconteceu na real Tiveram vítimas Pode ser que pessoas tenham sido mortas no processo Alguma coisa do gênero E o Gael é um cara que Pelo status dele de coronel e tudo Ele vai querer investigar isso a fundo Ainda mais por ele conhecer o Ken Ele sabe Ele sente que tem alguma coisa estranha no ar Saca? Então vamos lá O próximo que nós temos que comentar aqui É a nossa querida Jury Na verdade é só um adendozinho Porque ela comenta que ele está muito mais bonito agora Que a vida dele foi arruinada Senhor ex-campeão E aí ela acha graça do negócio Ela começa a rir Então assim Obviamente todos os personagens de Street Fighter Devem estar por dentro do que aconteceu com o Ken E eu acho Eu acho Entendeu? Que a gente vai fazer um vídeo separado sobre isso Ainda poder comentar inclusive Sobre vilões do Street Fighter 6 Que talvez Aquele JP Se eu não me engano Aquele cara mais velho Que aparece lá no roster Que foi confirmado e tudo Pode ser que ele esteja envolvido de alguma forma Nisso daí que aconteceu com o personagem Com o Ken no caso né E aí seguindo aqui meus amigos Isso daqui é bem interessante ó Que os nossos queridos inscritos até apontaram pra gente Eu até peguei do Justin Wong Que foi o mais fácil que eu achei Por isso que está a logo dele aparecendo aqui no fundo também Tá pessoal? Ela fala o seguinte Senhor Masters Eu posso perguntar sobre o meu tio? E aí isso levanta uma pergunta nas nossas cabeças aqui Nas nossas mentes né Tipo Quem que é esse tio da Kimberly? Por que que ela está perguntando sobre o tio dela? Será que ele de alguma forma estava envolvido Nisso que aconteceu com o Ken? Entendeu? De repente ele fazia parte desse esquema junto do Ken Ou ele foi uma vítima do que aconteceu E por isso ela está perguntando sobre o tio dela Então assim Ela está à procura de alguém Eu não imagino que seja um personagem do Street Fighter O lutador que a gente conhece Porque algumas pessoas até levantaram a possibilidade Dela ter um certo parentesco com o DJ Entendeu? Que vai estar também no jogo Então assim A gente não sabe É uma especulação que o pessoal levantou A gente vai ter que esperar realmente o jogo lançar Ou eles revelarem o DJ com a história dele Para a gente poder saber de fato Qual a relação dele com a Kimberly Ou se não tem nenhuma Mas que é curioso É Ela está perguntando sobre o tio dela para o Ken Porque assim São duas possibilidades Igual eu comentei Ou ela participou do esquema Ou ele foi uma vítima do que aconteceu Entendeu? Então a gente vai ter que esperar aí realmente Eu poder ver um pouco mais sobre isso E aí meus amigos Nós vamos aqui para mais um interessante Que é com a nossa querida Chun-Li Rapaz Sim Eu fuchiquei aqui Até achar lutas da Chun-Li contra o Ken Porque poxa Ela é uma agente da Interpol Ou pelo menos no Street Fighter 6 Na história dela aqui A gente passando um pouco para frente Aqui fala que ela é uma ex-agente Em ascensão da ICPO Então ela é uma ex Ela não está participando dessa parada mais Mas eu acredito que ela tem assim Um senso de justiça muito grande Para poder correr atrás das coisas Entendeu? Esse do Ken eu vou mostrar daqui a pouco Mas vamos lá nesse aqui da Chun-Li Você foi enquadrado ou acusado Pelo que aconteceu em Naishal Isso aqui é um lugar parece Mas I know you want to see Tang straight Eu sei que você quer Endireitar as coisas Eu sei que você quer Fazer as coisas certas Fazer a coisa certa na verdade Ou seja A Chun-Li também conhece o Ken Ela sabe que Ele não faria nada criminoso Ainda mais poxa Não faz sentido O cara é de uma família extremamente rica Alguma coisa assim Ele é de uma família extremamente rica E para ele poder participar de um esquema desse Ou alguém ameaçou o Ken Ameaçou a família dele Estava com alguém sob custódia de refém Alguma coisa assim Para ele poder ter feito o que fez Novamente nós estamos aqui levantando alguns pontos Porque realmente a gente não sabe A gente vai ter que esperar o jogo sair Para poder entender melhor tudo o que aconteceu Então a gente tem aqui essa fala da Chun-Li Para o Ken E aí temos uma também do Ken Para a Chun-Li Vocês vão ver aqui agora Se uma investigação é necessária Eu irei cooperar Mas a última coisa que eu preciso É a sua ajuda Ou seja O Ken ele está disposto a cooperar Para que eles possam investigar Né E descobrir Até mesmo com ele Melhor o que aconteceu em Naishal Que incidente foi esse Que ele foi incriminado aí Saca? Mas aí ele comenta Que a última coisa que ele precisa É a ajuda da Chun-Li Por que, cara? Sabe? Por que que assim Uma pessoa que foi uma ex-agente da Interpol Ela deve ter influências Conhecer pessoas que poderiam ajudar o Ken E ele ainda assim fala Que a última coisa que ele precisa É a ajuda dela Sabe? Ele deve estar contra a parede De alguma forma Entendeu? Alguém deve estar pressionando ele De alguma maneira Entende? Ele sabe quem é e tudo Ele não comenta nada Porque de repente Alguém que ele conhece Alguém que ele é muito próximo De repente a família dele Pode estar em perigo Caso isso aconteça Entende? É o que eu estou imaginando também Obviamente eu estou levantando teorias aqui Pessoal E eu quero muito saber O que vocês pensam a respeito E coloquem suas teorias aqui embaixo Nos comentários também Beleza? E aí, ó Vamos lá Nós temos mais algumas imagens Para poder ver aqui Né Deixa eu trocar a nossa tela Na verdade não Acabaram as imagens Será? Acabei de ver aqui meus amigos Deixa eu até voltar aqui Para vocês verem A gente tem essa imagem do Ken A gente tinha essa aqui da Chun-Li Com a história dela e tudo E aí a gente finaliza Realmente Com essa aqui da Chun-Li Que é o finalzinho São só essas cinco imagens mesmo Achei que tinha mais uma Mas É isso, cara Assim Eu não consegui achar outras Que abordem um pouco mais A história do Ken Por assim dizer Mas Essas com a Chun-Li Elas são bem interessantes Porque ela Cita um negócio aqui Né Naixau Um lugar Na verdade E aí a gente tem que esperar Para poder saber Que lugar é esse Eu até pesquisei no Google Mano Dentro ali da lore do Street Fighter E tudo Até mesmo fora disso Para poder ver se isso aqui Realmente seria algum lugar conhecido Algum lugar que existe Mas parece que é algo Dentro da lore do Street Fighter Eu não Eu não consegui identificar Eu não sei Se vocês souberem Deixa aqui embaixo Nos comentários também Mas um outro ponto também Tá Eu tinha realmente Mais uma coisa Para poder mostrar Eu lembrei aqui Que vem na cabeça aqui agora Na história da Chun-Li Além de falar Que ela é uma ex-agente da ICPO Ela É comentado aqui né Que a Chun-Li Cuida da Lifen Que ela foi vítima Do incidente Da Black Moon Ou seja Da Lua Negra Será que Esse incidente Da Black Moon aqui Black Moon eu imagino Que seja uma organização Criminosa talvez É Tá relacionado A esse mesmo incidente Que rolou com o Ken Será que foi isso daqui Essa organização Black Moon Que causou Essa parada Que Tá reverberando aí Na história do Street Fighter 6 Que o Ken foi incriminado E tudo E é Por isso que ela tá cuidando Dessa menina Sabe Então eu acho Que essas coisas Têm ligação A Black Moon O incidente Naishal A participação Do Ken Isso tudo Sabe Então assim Bastante interessante Eles tão criando Realmente um mistério Em cima do que aconteceu Nesse incidente Em cima do que rolou Com o Ken Pra ele tá dessa forma Por que ele tá se escondendo De quem que ele tá fugindo Cara Porque Acredito que Dos seus amigos Dos caras Das pessoas que ele conhece Dentro do Street Fighter Não deve ser Ele deve tá fugindo De alguma organização Ou de alguém Talvez dessa Black Moon Talvez do JP Que possa ser aí O vilão do Street Fighter 6 Só saberemos Quando o jogo chegar Ou quando eles revelarem Mais informações aí Sabe-se lá Do DJ Pra gente poder saber A relação dele Talvez Com a nossa querida Kimberly Já que ela menciona Um tio Que pode ter participado Dessa incidente De alguma maneira Ou até mesmo Do nosso querido JP Que deve ser aí Eu acho O vilão E eles revelando ele Com a história E tudo mais A gente saiba Um pouquinho a mais Aí relacionado A essa história De incidente Crimes E tudo mais Então eu quero saber Agora de você Querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam O que vocês pensam Acerca disso Tudo que foi mostrado aqui Esses trechos de história Sabe Que eles colocam Nos diálogos pós-luta Quero muito saber A teoria de vocês Acerca disso Eu vou gostar de ver aí As opiniões de todos E não se esqueçam Mais uma vez Pessoal De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí Até mais É Fuemos Meus amigos